Moraes afasta do cargo prefeito que apoiou atos golpistas contra a vitória de Lula. Esta é a primeira vez que o ministro do STF afasta um político do exercício do cargo por adesão a manifestações contra o resultado das urnas presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, em entrevista coletiva durante o segundo turno. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, em entrevista coletiva durante o segundo turno. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, decidiu nesta quarta-feira sede afastar do cargo o prefeito bolsonarista Carlos Alberto Capeleti PSD do município de Itapura MT por apoio a atos golpistas contra o resultado das eleições vencidas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT. Esta é a primeira vez que Moraes afasta um político do exercício do cargo por adesão às manifestações antidemocráticas contra a vitória de Lula. Por decisão do ministro, o vice-prefeito Dair Cesar Nunes PSD deve assumir o posto. Moraes também determinou que o procurador-geral de justiça do Mato Grosso instaure uma imediata investigação. No caso vertente, verificase o abuso reiterado do direito de reunião, direcionado, ilícita e criminosamente para propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado do pleito eleitoral para presidente e vice-presidente da República, acúdio. Resultado foi proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 30 de outubro de 2022, com o consequente rompimento do Estado Democrático de Direito e a instalação de um regime de exceção, escreveu Moraes em sua decisão. Moraes destacou na decisão que Capeletti é uma lideranças políticas que fomentam e encorajam o engajamento em atos de distúrbio social, mediante discursos de incentivo à grave vinda de caminhões para Brasília, com a inequívoca intenção de subverter a ordem democrática. No mês passado, Capeletti gravou o vídeo convocando bolsonaristas a participarem de manifestações golpistas que ocorreram em 15 de novembro em frente ao Quartel General do Exército em Brasília. Se até o dia 15 de novembro o Exército não tomar alguma atitude em pró da nação brasileira e da nossa liberdade, nós vamos tomar uma atitude, disse Capeletti no vídeo. Tenho certeza que, aos milhões lá, alguém vai ter uma ideia. Vamos tomar o Congresso, o STF e até o Planalto. Se até lá o Exército não tomar uma atitude, vamos nós fazer uma nova proclamação da República? Capeletti se envolveu em outras polêmicas durante a campanha eleitoral. O prefeito chegou a gravar um vídeo prometendo um sorteio de um carro zero quilômetro a grave população de Itapuracás, o município desce a maior votação proporcional ao presidente da República no Estado, que é um tradicional reduto eleitoral bolsonarista. O Ministério Público acionou o APF para apurar possível compra de votos e o prefeito acabou desistindo do sorteio. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na sessão de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Para Alexandre de Moraes, o cenário atual exige uma reação absolutamente proporcional do Estado, no sentido de garantir a preservação dos direitos e garantias fundamentais se afastar a possível influência econômica na propagação de ideais e ações antidemocráticas.